E inteira aos pés dela ali. Todo mundo queria ver o show da Miley. Então, não importa se você sabe muitas ou poucas músicas. Não importa se ela tá bombada no momento, nos charts ou não. Você quer ver a presença dela. Muito louco isso. Então, isso é muito foda. Eu acho que isso é o sonho de todo artista. E isso é inspirador. Principalmente numa indústria em que te falam que não. Números, números. Amiga, ainda mais agora eu queria te perguntar. Agora essa vibe de TikTok, por exemplo. Agora só funciona se você pegar uma viral no TikTok. Você não se sente pressionada? Tipo, eu, Manu, gosto de lançar uma música conceito. Não quero necessariamente uma dancinha para hypar. E eu vi... Foi a Doja Cat? Não, foi a Halsey. E ela falou... Perfeita, eu amo a Halsey. Gente, eu não quero lançar uma dancinha, uma trend. Ela queria só fazer a música dela e não queria. Bom, minha gravadora me conhece muito bem. Eles nem ousam pressionar nada. Porque pra eles é tipo assim... Manu tem o jeitinho dela mesmo. Esse é o jeitinho da Manu. Então, eu acho que eu vivo um momento muito confortável, assim, na minha carreira. Mas muito privilegiado também. Porque eu não dependo da minha carreira musical. O que me permite ousar mais. E fazer coisas só porque eu quero fazer. Sabe? Eu não preciso ser refém pra me sustentar disso. É um privilégio que eu tenho porque eu faço outras coisas também. Mas pensando na indústria musical, eu acho que os artistas têm que ser respeitados por quem eles são. É a mesma coisa que a gente estava falando. Existem artistas que naturalmente têm essa intimidade com o TikTok. Que bom. Existem artistas que talvez sejam mais velhos. Tipo a entrevista que a Adele deu. Que eu achei super inteligente. Que ela fala, se todo mundo estiver fazendo música pro público do TikTok... Então, quem tá fazendo pra minha galera? Eu tô fazendo música pra minha galera. E talvez seja uma galera mais velha. Que talvez não esteja no TikTok e tá tudo certo. Então, eu acho que exige uma maturidade. Você entender que cada um tem o seu lugar. E tá tudo bem. Eu amo a fermenta que a Manu fala, né? Eu tô prestando atenção muito... Ela não é meio coach motivacional? Amiga! Eu não tô conseguindo me desprender dela. Ela tá falando, eu tô assim, ó. Tipo, colado nela, assim. E eu tô olhando assim, Lucas, esperando me fazer alguma pergunta. Eu não tô conseguindo, porque é legal. Desculpa, é que eu não saio de casa. Eu gosto de falar. Eu falo muito. E me deu café ainda, gente. Mas quero que você fale mais. Mas, Manu, é legal ouvir você falar. Porque você tem anos já na internet. Eu tenho, tipo, um ano e meio de internet. Tipo, eu comecei... Eu sonou. Eu comecei na pandemia agora. Menina, eu cheguei e era tudo mato. É. Era só mato. Eu sei muito bem, meu. Eu estava no seu primeiro show na Capricho. Sério? Foi? No No Capricho? Foi, no No Capricho. Foi, foi. Eu vivia lá. Será que a gente solta o videozinho agora? Ai, que velho... A gente consegue soltar o videozinho agora? Ah, deixa eu... Calma, gente. Deixa eu explicar. Deixa a Manu ver o vídeo primeiro. Ai, cara, Manu. Eu já amei, já amei. Eu tô sem lente. Será que eu vou conseguir ver? Vocês já taram esse vídeo? O que aconteceu? Eu não aguento morrar. Não, não. Eu não aguento. 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 Eu amo a câmera. Eu demorei pra ver que era eu. Tô sem óculos. Quem era aí? Quem era? O Luca. Eu. Calma, não chora. Calma, não chora. É que eu tava sem barba essa época. Manu. Você é de xadrez? Isso, de bonézinho, assim, ó. Sabe onde é isso? Rádio Disney. Eu nem me reconheci. Tipo, eu olhei e falei, é uma menina, uma fã. Ah, sou eu! Ela gritou assim, é eu. Umas intervenções cirúrgicas, um aplique. Depois foi, depois de algumas coisinhas, né? Que a vida traz pra gente. E desde lá, assim, até hoje. Desde lá até hoje. A gente acompanhou, eu ouço tudo, as músicas. Deixa eu contar, não. Eu falei que você ia vir. Ele acordou, ouvindo o Manu Gavassi. Ele foi dormir, ouvindo o Manu Gavassi. Amiga, ele foi até você. No estacionamento. Lucas, conta isso. É que isso foi na rádio Disney. E era uma época de... Eu lembro disso. Você lembra essa época que... Era aqui perto, aliás. Agora mudou. É, e era uma época que, tipo assim, a gente ia atrás de Ivan. Sim. É que era a fase de Manu. Restart. Mas era uma época... Tinha... Não tinha Instagram? Eu tinha, né? Não. Então, não. Até porque esse vídeo eu publiquei no Facebook. É, não, não tinha Instagram. Não tinha Instagram. Mas eu acho que... Foi 2012. Você não acha que isso aumenta o interesse também? Eu lembro... Eu era muito fã de RBD. E eu lembro que pra mim era muito inacessível. Era tipo... Eu tinha que entrar em fórum. Eu era moderadora do fórum da Anaí. Sim, eu era. Eu era. Eu fazia gifs. Moderadora de comunidade. Eu fazia avatares. Eu moderava ali os assuntos. Enfim. E era inacessível. Então você tinha que... Eu lembro que a gente achava... Tipo, alguém escaneava a revista do México de fofoca. Daí a gente sabia... Meu Deus, olha o que eles estão fazendo. Era muito mais difícil. E eu acho que por ser difícil, gerava um interesse maior. Eu acho que hoje a gente se sente muito mais próximo. Não sei se existe tudo... Não, não, não. Foi minha melhor época, tá? Eu falo isso sempre. Foi minha melhor... Eu vivi a melhor adolescência. Porque era a época de restart. De cine. E aí tinha o No Capricho, velho. Era o pop rock bombando. Eu levava tanto brinde pra casa, Rafael. Você não tem noção. A gente amava No Capricho. Amiga, eu tô nessa época, tá? Eu sei. A gente tem foto dessa época, tá? É que eu não tenho essas fotos. Ela se foi com Orkut. Eu não sei se eu agradeço ou se eu... Que bom. Mas você sabia que suas músicas... Tipo assim, eu canto... Eu invento histórias. Tipo, eu pego as suas histórias e fingo que eu tive vários boys que não existiram. E eu começo... Hoje no chuveiro tava assim. Sério? Mas você sente que você precisa interpretar. É, porque eu acho muito foda. Tipo assim, aí às vezes eu quero ser cantor. Porque eu quero pegar meus sentimentos e colocar numa música. Mas você pode. Melhor não. Melhor a gente ficar só no Instagram mesmo. Assim, ó. Pra cantar, deixar pra depois. Porque eu acho isso muito foda. Eu vi eu falando isso pra você, né? Terapêutico, eu diria. Tipo, gente, eu falo isso pra Luísa. Eu falo, caralho, imagina ser cantora. E você passar por várias coisas assim. E na música, e ali você descarrega. É libertador, eu diria. Terapêutico, eu diria.